Ainda durante o pronunciamento, a presidenta anunciou que nos próximos dias o governo vai lançar um programa de rede de cuidados em saúde mental para viciados em drogas. Segundo Dilma Rousseff, para combater as drogas é preciso focar em saúde e segurança ao mesmo tempo. Precisamos enfrentar as drogas, em especial o crack, com muita autoridade contra os traficantes e muito apoio para quem é vítima do vício. Este trabalho já começou e vamos ampliá-lo ainda mais. Em uma ponta, estamos implantando o sistema mais amplo e permanente de controle das nossas fronteiras, para evitar a entrada de drogas e de armas vindas de outros países. Na outra ponta, vamos lançar, dentro de alguns dias, uma grande rede de cuidados em saúde mental, crack, álcool e outras drogas.